As super poderosas me andaram muito bem, adorei Jean, estou muito orgulhoso de você E de você também com esse cabelinho azul Mas o Alfredo fez de concorra, meio que o problema Mas o Olavo também Está valendo, né? Ao vivo, em casa Você viu o cabelinho combinando com você? Em homenagem? Uhum Ai, mano, vê se eu posso Êêêê, foi maravilhoso Vamos, feijão Vamos, feijão, eu te salvo Desse trabalho infantil Porque pra quem não sabe, ainda um feijão é uma criança Ah, não, eu não estou acreditando nisso Eu estou usando o filtro Naka Love do Sr. Nakajima Confere isso, produção Eu não tinha percebido, mas adorei, meu amigo Minha amigo Habib S, saudade E aí, como vocês estão? Sextou, hein? Sextou, hoje é dia Hoje é dia total de assistir Dez capítulos da sua série preferida e terminar com ela antes do tempo Tá frio, né? Porra, esfriou O que que é? Terminei de gravar agora aqui E vim dar um oi pra vocês Que às vezes eu percebo que nos dias que eu gravo eu fico muito sumido aqui E vocês que me acompanham Tanto, né? Precisam saber o que está acontecendo com esse Com esse bombom fora da caixa Tchau E meu cabelo, vocês gostaram? Ele muda de cor, não passe de mágica Quer ver, ó Essa varinha está ruim Tem gente que está falando assim Nossa, eu preferia loiro Eu preferia branco Eu preferia de outra cor Enfim Eu também preferia loiro Eu também preferia branco Só que estamos em época de isolamento Quarentena E não tem como fazer a manutenção do meu loiro Que pra quem não sabe Não é natural Pois é, gente Não é natural Vocês acreditam? Então E aí foi ficando cagado Cagado, cagado E, mano E agora Foi a solução que eu achei Pra ficar cagado De um jeito que eu gosto Entendeu? Então eu também preferia Quando eu estava de outra cor Com outras coisas Enfim Porém Não temos estruturas Pra isso agora Então vai ficando assim Até Até não sei O próximo passo Quem sabe eu pinto ele inteiro de azul E espero que vocês gostem Agora é verdade Tchau Olha esse cara Que bonitinho De gravatinha Acabou de chegar do banho Né Que foi? Tá bolado? Que foi tomar banho? Te acordaram pra tomar banho? Ficou da hora, moleque Tá cansada, querida? Olha quem trabalhou demais ontem E hoje tá assim, ó O Caco Acabou de voltar do banho De gravatinha Tá pensando que é moleza Programa, né? Imagina diário como não é Olha lá Eita Vou te falar, viu? É muita forga Olha que cara de louco, mano Do nosso Do nosso novo astro pop Canino Ó, as coisas mudaram Já A gravatinha dos meninos Como vem Já vem de grife, né? O cara trabalha em duas emissoras Tá mudado Olha lá Caminha de veludo Respeita, pai Fala Respeita nós, pai Coisa mais linda Olha que coisa linda De lindo Olha isso Começou, hein? Tá no ar MTV Hits Quem estiver assistindo aí Marca nós Que eu tô de olho, hein? Fala, Biazita É isso mesmo, Biazita E a hashtag do dia é MTV Hits Supimpa Por quê? Não sei Deu na telha do estagiário Mas você já mandou seu recado? Não? Manda agora Cortou de olho Vamos de clipão pra começar? Tá no ar